E aí E tu? E eu também sou muito bonita E já tenho um Zenito Esse aqui em casa, essa é muito linda Esta está cá desde janeiro de 2009 E vai fazer sete anitos Em janeiro E eu li uma foto dela quando era pequenita E aí Muito linda Apareceu abandonada em um cemitério aqui perto De gente até à toa Tratamos-la com um berrinho Está aqui toda bonita Olha a coisinha linda Também é muito linda, muito fofinha Essa é a minha segunda companheira Primeiro é o risco Depois é a sua Eu sou Quisinha linda É tão bonita Que eu sou tão linda Meeew Olha as riscas Olha que fofinha É duradita.